Kleber, jogou a frente para o Lucas Paquetá, ganhou de passagem o cruzamento! Gol do Flamengo! É do artilheiro, Felipe Vizeu, aos 39 minutos, comemora o torcedor do Flamengo aqui no Nicolau Alayon. Olha a jogada do Lucas Paquetá, passou como quis pelo Jonas, na pequena área, para descer uma condição de centro-avante legítimo. O Felipe Vizeu para escorar essa bola de pé direito contra o gol do Dejair. Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Thiago Enes, Felipe Vizeu! Gol do Flamengo! Outra vez, Felipe Vizeu! O dono do jogo aqui no Nicolau Alayon. Thiago Enes ficou um tempão pedindo a bola para o Léo Duarte. Aí ele ajeitou para o Matheus Sávio, passou na frente. E o lançamento do próprio, assistência do Thiago Enes, na cabeça do Felipe Vizeu para concluir. E o lançamento do Thiago Enes, na cabeça 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 do